Olá pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no nosso canal Coin na Conta Hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês como está ganhando a moeda Pepcoin Uma moeda nova que foi recém-lançada ali na internet E a gente já vai estar mostrando aqui para vocês como está ganhando o seu primeiro pagamento em Pepcoin De maneira bem simples e rápida aqui nesse vídeo Então eu vou estar mostrando aqui para vocês que a gente vai estar recebendo pela seu wallet Uma carteira de criptomoedas onde você tem pagamentos mínimos por menos de um centavo Você já consegue sacar o seu dinheiro É bem parecido com a Fawcett Pay, essa carteira Eu vou deixar o link na descrição caso vocês queiram abrir uma conta É totalmente de graça e você vai estar ganhando também aqui de graça Como a gente é de costume aqui no nosso canal Então você não vai precisar de referência, não vai precisar de nada É só fazer aqui as atividades que a gente vai estar mostrando E você vai ver como é rápido estar recebendo aí os seus pagamentos Então aqui na barra lateral você tem as opções de ganhos Eu vou estar mostrando aqui para vocês apenas duas opções Que são as mais fáceis de estar se ganhando dinheiro aqui dentro da Fawcett E aqui tem a Fawcett, que são as torneiras Onde você vai desbloquear aqui um sistema bem rapidinho Para estar ganhando as recompensas a cada 4 minutos Então você vem aqui, desbloqueia aqui um sistema Onde vai ter ali uma sequência de números E você marca ali exatamente na ordem que aparece ali para vocês Então de vez em quando vai aparecer aqui uma equação matemática E também ali alguns números romanos Onde você organiza ali exatamente como é solicitado Clica na imagem de cabeça para baixo E faz aí o seu resgate a cada 4 minutos E você vai ter ali algumas opções por dia para estar fazendo ali as suas tentativas Vou estar mostrando aqui para vocês a seção de PTC Que são pagos por clique Onde você vai ter aí alguns anúncios para estar clicando E ganhando também aqui algumas recompensas Tá, é bem simples, você vai clicar no link ali Cada anúncio tem ali a quantidade de moedas que você vai estar ganhando E caso você use aí um bloqueador de anúncios Como a gente mostrou aí nos últimos vídeos Você vai clicar aqui e você não vai precisar nem visualizar o anúncio Tá, você vai clicar, vai esperar ali 15 segundos E vai receber aí as suas comissões também Caso você não use o bloqueador de anúncios Tá, caso você não use Você vai clicar, vai abrir uma nova guia do seu navegador E você só precisa esperar lá com a guia aberta Tá, os 15 segundos ali Ou o tempo que tiver ali do anúncio E clicar aqui na imagem de cabeça para baixo Depois clicar em verificar E você vai estar ganhando aí as suas comissões bem rapidamente Tá, então ganhou aí 500 tokens Que são as moedas aqui da Vifalcete Você já pode estar retirando aí o seu dinheiro Depois é só vir aqui em Multidraw E você vai ter aí as opções de moedas disponíveis aí para saque Quando você for usar aí para estar recebendo os seus pagamentos É disponível apenas o uso aí da carteira da Vifalcete Pay E também aqui da Seu Wallet Aqui você consegue ver aí as moedas que são disponíveis na Vifalcete Pay Aqui do lado aparece o nome da moeda e o nome da plataforma que vai ser paga E aqui na Seu Wallet por exemplo Você vai usar aí a Shiba Inu e também a PEPCOIN Então como a gente quer receber ali a PEPCOIN Vai ser usada ali a Seu Wallet E quando você criar a sua conta Você vai usar um e-mail para estar criando aí a sua conta da sua carteira E você usa ali o seu e-mail para estar recebendo aí a sua moeda PEPCOIN Marcando lá na Vifalcete Então a gente vai estar recebendo aqui por ela Então você marcou aí que você quer receber a PEPCOIN Colocou lá o seu e-mail e a quantidade de tokens que você quer usar aí É a quantidade que você ganhou Ganhamos 600 e algumas coisas ali em tokens O mínimo é 500 Então você vem aqui, clica na imagem de cabeça para baixo E clica ali em WITDRAW E o seu pagamento vai cair automaticamente na sua conta Na moeda que você escolheu Então vai demorar aí alguns segundos A gente vai estar mostrando aqui para vocês Mas normalmente é sempre em automático Você só vai atualizar aí a sua página E você vai ver que o dinheiro vai estar caindo aqui automaticamente Então vai aparecer aqui algumas notificações Você pode estar clicando aqui para ver se caiu Depois se você ver que não caiu Você verifica aqui e atualiza aí a página Recarrega aí no seu navegador E você vai ver que o dinheiro vai estar ali disponível já Na moeda que você solicitou ali para estar recebendo Então eu vou clicar aqui na PEPCON de novo Vou mostrar aqui para vocês Já caiu aqui o pagamento Aqui já aparece a quantidade de moedas que a gente tem Aqui na nossa carteira E aqui aparecem os pagamentos recentes Então um desses pagamentos é o pagamento de hoje Que aqui tem diversas moedas já recebidas ali No dia 30 de sete de 2023 Que foi o pagamento de hoje Não dá para saber ali quanto que foi o valor recebido Porque a moeda vale menos de um centavo ainda Mas caso ela se valorize A quantidade de moedas ali Vai ser correspondente a uma quantidade de dólar E aqui caso você também queira compartilhar com seus amigos Você vai ganhar uma pequena comissão aí Com suas indicações Lembrando que não é obrigatório ter indicado Você recebe Isso só depende apenas de você fazer as suas atividades Gostou do conteúdo? Inscreva-se Deixe o seu like e comente caso tenha alguma dúvida